Olá, cientistas! Bem-vindos ao Aqui é a Ciência! Tenho a certeza em que já ouviram falar no que é um ácido certo, mas e uma base? Sabem o que é? Hoje os vamos descobrir com uma experiência muito divertida. Estão preparados? Vamos até ao laboratório! Aqui estamos! Como podes ver, já tenho as minhas luvas de proteção calçadas. Para a experiência de hoje, vou utilizar a água de couve roxa. Para obteres esta água, basta cozeres algumas folhas de couve roxa e aproveitares a água da sua cozedura. Vou então misturar a água de couve roxa com alguns dos materiais que aqui tenho. Para isso, vou utilizar a minha pipeta. Observa o que aconteceu quando misturei com bicarbonato de sódio. Vês como ficou verde? Vou agora misturar a água de couve roxa com vinagre. Separa como a cor mudou para vermelho. Vou experimentar agora com som de limão. Consegues ver como a cor também mudou para vermelho? Vou ainda misturar com acetona. Consegues perceber porque é que a acetona ficou roxa? E o que é que será que vai acontecer com o detergente da roupa, o nosso ingrediente final? Hum, ficou verde? Por que será que voltou a ficar verde? Todas as nossas células são constituídas por átomos. Estes têm uma parte positiva, os prótons, uma parte negativa, os eletrões e uma parte neutra, os neutrões. Dizemos que uma substância é um ácido quando tem a capacidade de libertar os seus prótons. Por outro lado, uma base é uma substância que o recebe. Existem ácidos mais fortes que outros e bases mais fortes que outras também. É a medida do pH que nos indica se certa substância é um ácido forte ou fraco, ou uma base forte ou fraca. O pH tem uma escala que varia entre 0 e 14. De 0 a 6,9 a substância é ácida. Se tiver pH igual a 7, a substância é neutra. Se o pH for entre 7,1 e 14, a substância é básica. Se as cores resultantes forem entre vermelho e amarelo, sabemos que esse material é um ácido, como é o caso do vinagre e do sumo de limão. Se as cores resultantes forem entre verde e azul, sabemos que esse material é uma base, como é o caso do bicarbonato de sódio e do detergente da roupa. A acetona fica roxa porque é uma substância neutra. Que não é ácida nem básica. E por isso fica com a cor da água da couve roxa. Podemos ainda dizer que a água da couve roxa é um indicador, uma vez que nos indica o que é um ácido e o que é uma base. Se gostaram desta experiência, revejam agora aquilo que precisam para a repetirem em casa. Adeus cientistas, até à próxima experiência, porque aqui há ciência! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti